Meta batida nas contas do COP, nas maiores, parou por hoje, ADN, primeiro dia de sala metabatida, primeiro dia de sala metabatida, parabéns, vem pro time, vem pro game, todo dia tem, mês de agosto, vamos começar fortes, 40 pontos do dólar, índice enroscado ali, gol de uma BTG ideal, OBS Bradesco, na venda, XP na compra, queria Itaú na venda, Tânia, queria os institucionais na venda, institucionais topando ali, comprado no topo, segurando o índice, travando o índice, bom demais operar na sala disso o Grande Gil, brigando ali na região do 100, 27,100, estão defendendo ali, se soltar o 27,100, perder o 27 e vir pra 26,995, acabou, acabou, se perder o fechamento, fechar o gap, vamos ver, vamos ficar vendido no índice o dia todo, vamos ver, pode virar tudo aí, se os juros, pode ter uma virada de juros aí, o petróleo tá positivo, as ADRs lá fora, deixa eu dar uma olhada aqui, Petro, Vale, negativa, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, tudo negativo, papai do céu, se a gente tá vendido no índice, se esse índice for desabar, se o dólar for subir lá a 5,700, comprado no dólar na mínima, vendido no índice, atrás da VWAP, 320 pontos no índice, 40 pontos no dólar, tá bom pra você? 1 bilhão, olha o quântico, olha a planilha quântica, na sala do Zoom você tem todos os indicadores na tela, minha narração, minha leitura, as entradas, o índice ainda tá com fluxo de saldo de compra, né, tá com saldo de compra ele, não adianta, tá com saldo comprador ainda, o dólar com saldo comprador, né, o dólar index tá caindo 0,42, as ADRs do índice tá caindo, as ADRs do dólar tá subindo, na planilha quântica você tem todos os dados do macro do mercado, vamos ver o que esse mercado prepara aí, beleza? E você tem um bookmap, né, à sua disposição na sala operacional stop curto ao volume. Pastor, eu quero assinar o bookmap, eu quero ter todas as ferramentas individuais, melhor ainda, vamos ver se pede o 27, beleza? Eu instalei aqui o Market Plus, né, do agregado, e o Market Plus Delta, e o Market Plus de agressão de ordem a mercado, ordem a mercado, e aí você tem os dois Market Plus agora, as batidas e a pressão, vem pro time stop curto todo dia, tem, que lindo.